Eu recebo nos estúdios da TV2C a Sarai Brito. Ela traz pra gente o Dia das Crianças, que foi realizado pela Altimizar. Muito se falou em Dia das Crianças até aqui, mas uma dificuldade que muitas mães, famílias atípicas, têm é um local onde podem ir e realmente se sentir acolhidos, ter um espaço que realmente atendam as necessidades das crianças pra que essa festa realmente possa ser uma festa. Pra todo mundo. E a Altimizar, mais uma vez, esteve fazendo um evento que pôde proporcionar isso às crianças. Sarai, é um prazer recebê-la aqui novamente. Obrigada. Bom dia, Gabriela. Bom dia. Você que tá em casa. Foi um prazer maravilhoso ontem nós passarmos um dia todo, né? Nós fizemos um evento na Chacra Vila, um dos nossos apoiadores e patrocinadores. E sim, nada seria possível se não fosse um amor, solidariedade, generosidade de apoiadores e das empresas parceiras que apoiaram o nosso trabalho, que confiaram no nosso trabalho até aqui. Todos os anos, Gabriela, nós fazemos a festa da Altimizar pra crianças autistas vulneráveis, né? Só que esse ano, peraí, por que festa só pra crianças autistas? Por que não uma festa da inclusão? Por que não? Se nós trabalhamos com inclusão, pensamos e lutamos por inclusão, por que não proporcionar uma festa que é onde crianças atípicas e típicas pudessem brincar? Outras famílias pudessem conhecer a nossa realidade, né? Conhecer o que é o autismo de perto, conhecer o que a gente pode fazer, como que uma criança brinca, tal. Então é o seguinte, nós fizemos essa festa ontem, foi muito gostoso, foi recriação, foi comes e bebes, foi o presente, nós ganhamos 100 presentes pras crianças, brinquedos pras crianças, 100 kits de gloseimas pras crianças, que as crianças amaram, curtiram muito, brincaram, e o importante também é recriação entre família, né? Nós sabemos que hoje em dia, o celular, a tecnologia afastou muito os pais das crianças, então foi um domingo que nós proporcionamos pras crianças, no qual os pais foram com as crianças, brincaram, se divertiram, comeram junto com as crianças, num ambiente muito acolhedor, muito, assim, chique demais. Enquanto ONG, nós nunca poderíamos proporcionar isso às nossas crianças, mas graças aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores, pôde proporcionar esse dia maravilhoso. Então, sim, obrigada a você, que segue a nossa rede social, que ajudou de alguma forma, repostando, que ajudou contribuindo, com um pacotinho de bala, com um pardinho de refrigerante, você foi essencial para a nossa festa. Gabriela, semana passada, nós acolhemos lá na nossa sede, uma família que chegou de Pernambuco, e ela passou numa unidade básica de saúde, acabou de chegar em Londres na semana passada, mudou para cá, querendo saber como que fazia para carteira de autista, vaga preferencial, e aí a unidade básica de saúde respondeu, ai, eu não sei te passar essa informação. E aí eles passaram, tipo assim, meio que perdidos, passaram em frente, viu a nossa placa lá, o símbolo do quebra-cabeça, que é do autismo, passou, perguntou, nossa, como que a gente faz? A gente está perdido. E a gente deu todo o apoio, toda a assistência que precisa. Então, assim, mais do que acolher famílias, orientar, encaminhá-las aos setores públicos de atendimento, nós estamos aqui. Então, se você é familiar de pessoa atípica, de autista, ou qualquer outra deficiência que quiser entrar em contato com a gente, o nosso trabalho é acolher famílias, acolher as mães. Nós temos diversos mini projetos dentro do projeto da Otimizar, que é acolher, orientar, tirar dúvida. Nós temos também várias ações, que eu venho para a roda, Gabriela, que é para poder acolher essa mãe. Então, nós fazemos atividade terapêutica com a mãe, tudo gratuito, tá? Então, assim, nós precisamos lutar por inclusão, precisamos lutar pelas crianças e adolescentes, não só crianças, mas adolescentes com deficiência, e principalmente, dar suporte emocional, psicológico, para essa mãe também, para essa cuidadora. Sarai, você citou aí, né, essa família vinda de Pernambuco para a Lontrina, provavelmente receberam o laudo da criança, e esse é um sentimento, infelizmente, muito comum que a gente observa numa situação como essa. A gente realmente não sabe a quem recorrer. As fontes de informação são poucas, quando são, muitas vezes ainda são, não sei, e a gente não podia esperar isso de um sistema de saúde. Pelo menos a informação deveria estar na ponta da língua. Com certeza, né, para os órgãos públicos mesmo. Se eu sou uma unidade pública de atendimento, eu deveria estar... A saúde? É, estar a par do que tem, quais são os órgãos públicos que atendem, né? E aí, segundo o caso, quais são as instituições sociais, né, não governamentais que fazem esse suporte? É muito importante, né? Porque é acolher uma pessoa, acolher uma família, acolher uma mãe, e uma mãe é típica. E isso pode mudar toda a história de vida da criança, porque a partir dessa informação, pode surgir um tratamento, os pais também podem procurar saber mais, ter mais informações para como lidar com as dificuldades daquela criança. Isso vai impactar a vida dela como um todo. Eu não tenho para mim como admissível você deixar a pessoa sair sem nenhuma informação. Pelo menos que desse um Google, ligasse para alguém e falasse, olha, não, vai ali em tal lugar, tem uma ONG assim, assado em tal rua, para que pelo menos a pessoa busque essa informação que ela precisa. Exatamente, é o mínimo, né, que nós podemos ter hoje o atendimento com qualidade, né, com competência do servidor público. E aí eu acolher, né, tipo, eu não sei te dar essa informação, é um pouco meio incômodo, né, porque vem de outro estado. Já não é fácil uma mudança, né, mudança de rotina nessa família, nessa criança autista, então já vem sem um familiar, chega na cidade, precisa ser acolhida, ou por um órgão público, ou por uma instituição que atenda essa criança, essa família. Então, assim, se você puder fomentar que existem, sim, lugares públicos que atendam essa criança com deficiência, ou ONGs que façam esse trabalho, é acolhedor, né, é fortalecedor para uma mãe, porque ela precisa de medicação para a criança autista, ela precisa das terapias, então, assim, quanto mais tempo, se ela fica seis meses na cidade, fica um ano, essa criança está em prejuízo, porque ela está sem medicação, ela vai estar sem, e é uma família, sim, vulnerável, porque nós acolhemos também, então tem essa questão também. Então, ela precisa de medicação, então, como a gente pode orientar ela para ela receber essa medicação pelo Sistema Único de Saúde? Ela precisa de terapias, então, como ela vai entrar numa fila de espera, né, pelo sistema público, para que essa criança tenha um mínimo de dignidade, um mínimo de condições para que o seu desenvolvimento aconteça pleno, saudável, que essa família, a criança sendo tratada, sendo medicada, ela é menos desgastante para a família, para a escola, e no geral, para a sociedade toda. E essa festa que a Otimizar fez foi para comemorar tudo isso. Exatamente. Infelizmente, a gente tem muitas dificuldades, mas a gente também tem muito o que comemorar, né? Com certeza, e é graças ao amor, empatia, respeito, acolhimento, nós estamos aí trabalhando, é um trabalho de formiguinha, Gabriela, mas é um trabalho de formiguinha, uma formiguinha puxa outra formiguinha, nós conseguimos realizar coisas incríveis, como vocês viram na imagem, coisas incríveis, né, com um trabalho que dignifica a vida humana. E, Sarai, quem estiver em casa, tiver alguma dúvida, quiser saber mais, ou por curiosidade, ou porque tem uma situação assim em casa, tem alguma suspeita nesse sentido, deve entrar em contato, pode procurar nas redes sociais também, a Otimizar. Por favor, fiquem à vontade, no Instagram e no Facebook, é arroba Otimizar, de autismo, com um Z no final. Nosso telefone, posso passar? Por favor. é 43-991-11-6906. Estamos lá para te acolher, para te receber e te dar todo o suporte necessário. Repete para mim, por favor, que a produção vai anotar. 9-961-11-6906. 9-9-1-11-6906. Pronto, 6906, você em casa, pode entrar em contato com a Otimizar, está à sua disposição também nesse sentido. O principal objetivo da ONG é dar esse suporte porque você, Sarai, tem uma história de vida que realmente te inspirou a tudo isso. Exatamente. Nós fazemos porque no primeiro ano nos vivenciamos, né? Eu tenho um filho autista de 9 anos que era nível 1, foi para o nível 2 de suporte. Então, só quem passa na pele sabe como é difícil a gente encontrar suporte, acolhimento, encontrar, assim, política pública que atenda não só o meu filho, mas todas as crianças que estão no espectro do autista. Porque é realmente uma rede, né? Muitas vezes se apoia uma na outra porque não tem muito onde encontrar. É o que fortalece, né? Pelo menos a hora eu conheci uma família, então estamos no mesmo, não no mesmo espectro, mas estamos na mesma condição, né? De lutar por preconceito, contra preconceito, discriminação, e é uma luta diária. Assim, cansativa, viu, Gabriel? Não é fácil, nem um pouco. Não é... A gente não pode romantizar o autismo, a gente sabe que é árduo. Só quem sabe, quem na família sabe o quanto que é difícil um diagnóstico, a chegada de um diagnóstico. Mas tudo que a gente faz com amor, com qualidade, com competência, com respeito às pessoas, tudo tende a crescer. Essa é a Sarai, do Altimiziar. Se você precisa de alguma informação, telefone novamente 991-11-6906. Está à sua disposição através da ONG.